Fala, moleques e monarcas! Beleza? Resentível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo aí pro canal, mas eu não... Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser... O vlog de hoje eu vou mostrar pra vocês como você pode construir... Como você pode fazer a sua própria amoeba da cor que você quiser. Seja azul, vermelho, laranja, rosa, você que escolhe. Ah, Resent, mas deve ser muito difícil, é sério, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Cara, eu também pensava isso, eu também achava que era muito complicado, até eu perceber que é muito fácil, muito simples, só precisamos de três coisas. Três ingredientes muito simples de conseguir aí na rua, em qualquer loja você consegue. O que torna muito mais fácil fazer a própria amoeba, beleza? Mas antes, galera, eu quero avisar vocês que se você é de Novo Hamburgo ou Caxias do Sul, eu estarei na sua cidade esse final de semana pra fazer a minha peça de teatro para isso, o espetáculo. Compre os ingressos aí na descrição, não percam, porque é uma vez que eu vou em cada cidade, então não perde essa chance, porque tá muito bom esse espetáculo. Se você também é de Cascavel ou Foz do Iguaçu, na outra semana eu estarei chegando nessas cidades, então também comprem os ingressos aí na descrição, beleza? Bom, vamos lá, galera. É bem simples, nós precisamos primeiro de uma vasilha de vidro, precisamos também de uma cola pra isopor, e também precisa de um corante, a sua escolha, a cor, por quê? Porque essa vai ser a cor da própria amoeba. Ah, e eu tava me esquecendo, falta o ingrediente mais difícil de todos, que esse você só consegue lá no Pico do Himalaia, com Zé Graça, um copo de água. Enfim, com esses ingredientes você já consegue fazer a sua própria amoeba. Vamos lá. Bom, galera, como vocês me conhecem bem, eu não iria gostar de fazer só com uma cola, então eu peguei várias colas pra EVA e pra isopor. E aí a gente vai fazer uma amoeba gigante. Bom, vamos lá, vamos começar a colocar as colas. Olha só que da hora. Já coloquei... Nossa, que doido. Bom, eu acho que não era pra colocar esse tanto, mas como eu disse, eu adoro fazer as coisas exageradas. Então, bom, vamos lá. Quando a gente coloca a cola, a próxima aguilha que a gente precisa colocar é o corante. Então eu vou colocar pouquíssimas gotas de corante, tá? Que daí a gente vai colocando aqui isso. Olha só, que legal. Beleza. E como eu não quero colocar só uma cor de corante, eu vou colocar mais esta outra cor aqui, que é a amarela. Aliás, isso daqui é um laranja, né? Não é um amarelo. E aí o mais importante, você também precisa ter uma colher pra ir misturando as cores, né? O corante. E também a cola. Olha que cor bonita que está ficando, cara. Que legal. Agora, a gente vai precisar colocar aquele ingrediente complicado que eu falei pra vocês. Qual que era? Beleza. Colocamos bem pouco. E aí a gente vai misturando e vamos vendo o que vai formando. Vocês podem ver que a cola começou a se juntar, a misturar, né? Mas você continua colocando água e vai misturando. Beleza? Vamos lá. Beleza. Depois de vocês mexerem bastante, vai ficar mais ou menos desse jeito. Então vocês façam o seguinte. Vocês peguem a vasilha e tirem toda a água dela. Beleza, vamos lá. Agora é só tirar a água daqui. Eu acho que isso não está dando certo. Também acho. Ai, eu odeio! E assim se faz uma moebo. Quebrei a minha pia inteira. Ainda ferrei a minha pia inteira, velho. Opa! Opa! Galera, eu achei que não tinha dado certo, mas aí quando eu fui desistir e jogar um monte de água deu certo. E olha aqui a minha moeba, cara! Aí você pega e tira toda a água que está aqui dentro. E nós temos uma moeba! Ai, que emoção! Eu criei meu próprio bebê! Aí você fica misturando. Mistura, 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 mistura. E assim nós temos a nossa amoeba, galera! A amoeba rosa! Obviamente, ela não é igual àquela amoeba, né? Que eu mostro nos meus vídeos. Ela não ficou tão elástica, talvez porque eu fiz alguma coisa errada. Mas ficou bem legal também. Gostei desse estilo novo de amoeba aqui. Olha que da hora! Ó! É top! Então agora vocês já sabem como fazer a sua própria amoeba! Bom, galera! Depois de tudo isso, a sua amoeba vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, ó. É! Sim! Muito doido! Eu misturei as duas cores e tornei a minha amoeba rosa. Misturei o vermelho e o laranja e ficou rosa. Mas você pode fazer da cor que você quiser. Na verdade, não fica parecendo uma amoeba, né? Fica parecendo um chicletão gigante. Mas, enfim, se você quiser fazer a sua, você já sabe como. Beleza? Então, cara, afunda o dedo no like nesse vídeo aqui porque ficou bem legal. Mostrando pra vocês como você pode fazer a sua amoeba. E, basicamente, é isso. Like, se inscreve no canal se vocês não forem inscritos e me sigam lá no Twitter. Resenha do Nenai Nível, vou deixar na tela e na descrição. E nos vemos no próximo vídeo, galera. Valeu! Falou e... Tchau! Tchau! Tchau!